O acidente foi na rua Pirapora, no bairro Tibere. Segundo informações dos bombeiros, o motociclista Danice Zon, Joelmer Barbosa, de 22 anos, bateu no carro que vinha na direção contrária, na rua de mão dupla. O motoqueiro, até na segunda versão dele, estava descendo aqui a rua, Pirapora, quando o veículo atravessou na frente dele e o mesmo colidiu de frente com o veículo. Para o motorista, o motivo do acidente foi a falta de atenção do motociclista. Eu acho que foi desatenção dele, se a velocidade não é tão alta assim não. E foi tão rápido que você não conseguiu evitar? Não consegue nada. Quando você vê, já aconteceu. Danice Zon teve ferimentos na perna e foi levado para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia.